Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás. Se eu pegar em qualquer vaca, investindo pela frente, Seguirei logo na maca, para um hospital doente. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás. Eu invisto para o traseiro, para que a vaca não morda, Ela é bicho para o traseiro, eu não sou um papassouro. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás. Se eu pegar em pirueta, agarrerei com jeitinho, Na ponta de qualquer teta, a despejo meu leitinho. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás. O meu amor é tão grande, quando a vaca é bonitinha, Mas eu tenho um rabo grande, de certeza será minha, Mas se eu errar nessa vaca, vou ficar no trabador. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? Se eu cair em pirueta, agarrerei com jeitinho, Na ponta de qualquer teta, a despejo meu leitinho. Aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O boi vai atrás, aonde a vaca vai? O meu amor é tão grande Quando a vaca é bonitinha Mas eu tenho um rabo grande De certeza será minha Mas estou enjar nessa vaca Vou pegar noutra vaca Aonde a vaca vai? O boi vai atrás 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 Aonde a vaca vai?